Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro É bom acordar com você quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar, te trazer alegria Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada De falar de amor bem baixinho quando é madrugada Tão bom é poder despertar em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o som da JB Que faz a tua festa Quero ver você feliz É bom quando estou com você numa turma de amigos E depois da canção você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo JB Toda vez que você precisar, você tem um amigo Estou pro que der e vier, conte sempre comigo Com você, primavera, verão, outono ou no inverno Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o som da JB Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa Leva o meu som contigo, leva e faz a tua festa